Bom, nós vamos entrar agora na gestão da drenagem urbana. Nós temos impactos da urbanização da drenagem, medidas sustentáveis na micro-macro-drenagem e reurbanização. E, para caracterizar inicialmente, é bom mostrar o que nós queremos dizer com sistemas na fonte e micro-drenagem e macro-drenagem. Na fonte, é no lote ou no empreendimento. Micro-drenagem, geralmente, até mais ou menos 2 km² de bacia. E macro-drenagem, acima de 2 km² de bacia. Esse mais, aproximadamente, são algumas definições. Então, fonte representa o lote ou loteamento, digamos, de um empreendimento. Micro-drenagem até 2 km² e macro-drenagem acima disso. Então, nós vamos falar sobre o impacto da urbanização, medidas sustentáveis na micro-macro-drenagem e na reurbanização. Os impactos são de quantidade, de sólidos e de qualidade. A quantidade é aquela... O impacto é quando aumenta a frequência das inundações, vazão máximo e o volume do hidrograma. E os sólidos gerados pela erosão, transporte, deposição, sistemas fluviais, mais resíduos urbanos, que tendem a gerar áreas degradadas e inundações. O terceiro impacto é referente à qualidade da água, da poluição pela lavagem das superfícies urbanas, contaminando a qualidade da água dos rios urbanos. São os três. Mas, um outro impacto associado à quantidade é que aumenta a vazão máxima, mas diminui a recarga subterrânea. A redução de recarga faz com que os rios urbanos tenderiam a ser secos se não houvesse... quando houver a retirada do esgoto. Então, a redução da recarga faz com que o lençol frático fique mais baixo, porque não infiltra, infiltra menos em função da impermeabilização do solo, que está relacionado a efeitos de quantidade. Então, aqui eu já fiz essa figura pequenininha, agora ficou maior, dá para enxergar melhor, da área natural para a área urbanizada. Você tem, num cenário natural como esse, você tem 100% de chuva, 40%. Isso aqui é valores médicos, que variam de região para região, mas dá uma ideia. 40% de evapotranspiração, 10% de escoamento, e 50% de água subterrânea. Quando você urbaniza, reduz a evapotranspiração e reduz a água subterrânea, e tudo vai para o escoamento superficial. O que significa que o escoamento aumenta de 10% para 45% da chuva. Efeitos. A impermeabilização do solo faz com que maior volume escoa pelas superfícies. Os condutos fazem com que a água chegue mais rápido ao ajuzante, reduzindo o tempo de deslocamento da água na bacia, reduz o tempo de concentração. A soma dos dois efeitos faz com que os eventos de chuva menores produzem inundações nos locais onde a rede não suporta o aumento de vazão. Então, o que acontece? O hidrograma natural, que era esse, passa a ser um hidrograma como esse, aumentando e antecipando no tempo. Lugar que antes não inundava, passa a inundar. Isso aqui é um exemplo de uma bacia japonesa. Olhem aqui. Ao longo dos anos, o tempo de concentração da bacia foi caindo e o aumento da proporção da área urbanizada, fazendo com que isso fizesse isso. E aqui a área urbanizada aumentando, o tempo de concentração diminuindo. E os picos foram aumentando para a mesma chuva. Para a mesma chuva, cada vez mais o pico foi subindo. Aqui, esses pontinhos pretos são dados de bacias americanas. São 44 bacias americanas. Eu consegui dados de 12 bacias brasileiras, que são os quadradinhos brancos. E aqui você tem, que é o coeficiente de escoamento, que é vazão sob precipitação, em função da área impermeável. Você pode ver a tendência de crescimento do coeficiente de escoamento com a área impermeável. Esse gráfico aqui mostra, numa bacia em Porto Alegre, a relação entre coeficiente de escoamento e vazão máxima, para dados da década de 70 e depois para dados da década de 90, quando a bacia saiu de 15% para 40% de área impermeável, mostrando o aumento do coeficiente de escoamento. Como se dá isso? Se dá o seguinte, imagine que eu tenho uma bacia natural, tem esse hidrograma aqui. Aí vem e entra o loteamento A, o hidrograma sobe para cá. Aí entra o loteamento B, o hidrograma sobe para cá. Entra o loteamento C, vem para cá. ou seja, esse é o processo gradual que vai aumentando a vazão aqui nessa sessão em função dessa urbanização que ocorre na bacia superior. E esse aumento vai até 7, 8 vezes em relação às condições naturais da vazão média de enchente. Normalmente, por questões topográficas, a cidade cresce de baixo para cima no rio, por questões topográficas. Tendência das zonas mais planas embaixo. E o que acontece? Quando cresce na parte superior, aumenta as enchentes aqui na parte que já está construída, fazendo com que o nível de inundação que era esse passe a ser esse. Então, você tem um desastre anunciado nesse processo. E a cidade não controla esse processo. Então, se você em tese dentro de uma cidade, toda a prefeitura seria ré num processo de inundação, porque ela aprovou todos esses loteamentos e nunca controlou o aumento de vazão para a área urbana. Então, o indivíduo que está aqui, que culpa ele tem? A pergunta é a seguinte, por que deixar ocupar essa gente aqui, se vai gerar impacto aqui? Aqui, alguns exemplos de problemas. Isso aqui é em São Paulo. Isso aqui é no Rio Tietê e as macro-drenagens todas inundadas por inundação. Esse gráfico aqui eu fiz há muitos anos atrás. Esses pontinhos pretos aqui são as vazões médias de enchente de bacias rurais. Esses dois aqui eram de duas bacias que estavam em processo de urbanização. E essa aqui é da bacia do Belém que pega o centro de Curitiba. Então, a vazão média de enchente versus área da bacia. Qual deve ser a vazão média de enchente do Belém em condições naturais? Seria mais ou menos por aqui. E olha quanto ela está. Como isso aqui é uma escala logarítmica, dá exatamente seis vezes de aumento. Então, essa é uma forma de demonstrar. Isso era dados da década de 80. Sim, não sei como está hoje, mas isso era dados da década de 80. O efeito da urbanização é maior com os tempos de retorno menor. Por quê? Porque é o seguinte, a infiltração, imagine que você tem essa chuva P2. A infiltração é essa, o escoamento superficial é esse. P1, a chuva P1, a infiltração é essa, o escoamento superficial é esse. Depois que atingiu a infiltração, tudo que vem a mais gera escoamento. Então, o efeito entre um cenário e outro, entre rural e urbano, é maior a diferença para chuvas menores do que para chuvas maiores. Então, nas frequentes daqueles dois, cinco anos, a diferença entre o rural e o urbano é muito maior do que das 50 anos. Isso aqui é a tendência de crescimento das enchentes do Tamandantui e São Paulo. Isso aqui é 69 até 81. Mas mostra, nessa amostra de período, já a tendência de aumento em função da urbanização. isso aqui é em Porto Alegre e no Arroio de Lúvio, também mostrando a tendência de crescimento à medida que foi aumentando a impermeabilização. São cenas trágico-cômicas, o jet ski aqui para pegar as pessoas que estavam no micro-ônibus. Isso aqui é São Carlos, isso aqui é Porto Alegre. E outro efeito é o aumento da temperatura da água dos rios em função da área impermeável, porque quanto mais impermeável é numa cidade com temperatura maior ou incidência maior do sol sobre a superfície dura, quando a água vem, ela aquece. E a temperatura do ar, aquilo que eu já falei, São Paulo, da diferença de temperatura no verão entre áreas verdes e centro da cidade chega a 16 graus centígrados. Aqui é Belo Horizonte. Essas três aqui são de Belo Horizonte. Pilar dentro da galeria. Aqui as vigas dentro da galeria. Isso aqui é em São Paulo, é o famoso Fusca Rolha. Essa foto é conhecida, o apelido dessa foto é Fusca Rolha. Já está lavando tudo. Agora, falar em lavagem, no Brasil, agora conhecei como é o lava-jato, tudo é lavagem, lavagem de dinheiro, lava-jato, máquina de lavar. Veja como a água influencia a política brasileira. aliás, a bicicleta trancando lá dentro do... Isso aqui é Caxias do Sul. E olha como aquilo que eu sempre falo para vocês das longarinas das pontes. Meu ódio das logarilas de pontes. Olha aqui, olha quanto que ele tirou da sessão, virou que nem boca de siri, acabou com a sessão do rio. Mas isso é uma ignorância. Ele tirou mais de 50% da capacidade de vazão do rio. O cara faltou todas as aulas de hidrologia, seguramente. Todo mundo. E olha aqui, veja o erro desse canal. Ele está todo vegetado de um lado. porque ele vai buscar o seu canal do passado. Porque é o seguinte, quando você faz um canal para cheia de 50 ou 100 anos, o teu objetivo é só cheio de 50 ou 100 anos, mas você não analisa as condições mais frequentes que de todo dia. A largura é muito grande e a profundidade é muito pequena, que faz o quê? Deposita tudo. Deposita tudo e ele vai reduzir a sessão dele. Então, ele construiu a sessão de cheia merda anual aqui. Só que quando vier 50 anos não vai funcionar. Não, não é isso. É manutenção e você tinha que fazer uma sessão composta aqui. Por exemplo, você tem um canalzinho em São João del Rey de 1800 que é mais inteligente que isso aqui que foi construído no século XX. Ou seja, é mais ou menos que não é a história do Egito, aquela que os caras foram para a guerra aqui, eles desaprenderam. O que acontece sobre alterações da sessão do rio? O que é feito isso? Quando você aumenta a velocidade do escoamento devido à urbanização, você vai fazer erosão nas margens dos rios não protegidos. e aí você tem, ou dependendo se o leito tem mais capacidade de proteção do fundo, ele vai alargar dessa forma. Ele começa onde a erosão é maior aqui, depois ele vai alargando, ele vai criando essa erosão aqui. E do lado contrário, se tem geração de sedimentos onde tem menor velocidade, ele vai depositar e produzir uma sessão. com 10% de ar impermeável, a sessão de um rio natural se torna instável. Com 10% de ar impermeável. Instável. Isso aqui é o típico, isso aqui é a juzante de uma área de urbanização. Olha aqui, a rede de esgoto foi toda embora. Aqui, aqui erosão laminar, poço roca. aqui, olha como ficou todas essas ruas aqui. Desastre. Isso aqui é concreto, erosão no concreto. Aqui em Belo Horizonte tem muito erosão no concreto, porque tem muito minério de ferro. Isso aqui é colapso, porque como tem gases dentro do, tem esgoto na rede pluvial e gases, ele vai e colapsa em certos lugares. Isso aqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui, bolinha redondinha é canal que está estável. Onde estão as bolinhas? Estão todas aqui abaixo de 10% de área impermeável. X, canais e estável. Estão todos acima de 10%. Mostra claramente nesse exemplo de uma bacia americana, uma região americana, de que com 10% de área impermeável os canais já começam a se tornar todos instáveis. Então, quando você canaliza, você fala assim, canalizei, resolvi meu problema, aí você vai erudir todo mundo lá embaixo e inundar as pessoas lá embaixo. E é impressionante, projetos de todo tipo, sempre eu pergunto assim, está bem, você canalizou aqui, e lá embaixo, o que vai acontecer? Ah, não, isso não é problema meu. É o irresponsável. É como você é um médico que trata do cara para o diabetes e mata ele por outra coisa. É a mesma coisa. Aqui, antes e depois, numa área americana, como se deteriora. Esses são estimativas de sedimentos, valores médios de sedimentos em tonelada por quilômetro quadrado do ano. Em alguns países são dados de literatura da década de 90. Valores também, outros estimados, o mesmo autor, o Enes, em termos de produção de sedimentos. Isso aqui são dados brasileiros do Tietê, da Pampulha aqui, do Dilúvio em Porto Alegre, de quanto, isso aqui não é a produção de sedimentos mais recortes que se retirou do sistema material degradado em termos de metros cúbicos, quilômetro quadrado, ano. E aqui vem e começa a nossa coleção de sofá. Aqui o sofá. Eu acho que deve, Freud deve explicar por que jogam tanto sofá na drenagem. É possível. Olha lá a coleção de sofá. É, lava-se-estofá. É, lava-se-estofá. A quantidade de resíduo sólido, dessa aqui, olha aqui a curva do rio, deposita tudo aqui. Aqui, baixo sofá. aqui também. Resíduo, resíduo. Toda ela, isso que eu já mostrei para vocês, dessa sessão aqui, e o cara está fechando, está vendo que vai fazer besteira, mas continua fazendo. Para usar espaço, a tendência é cobrir galerias. Sem manutenção, pelas dificuldades da galeria, ocorre obstrução. O resultado é a obstrução dos condutos com água escovando pela superfície das ruas. Teve um caso em Recife, que eu vi, que eles fecharam, as pessoas construíram a casa em cima do canal. Fecharam ela, não deixaram o lugar para dar limpeza. Quer dizer, invadiram e construíram em cima do canal. Aí entupiu tudo. Só que aí inundava a rua. E não tinha como tirar aquelas pessoas para limpar o canal. E uma outra em Recife foi um cenário é o seguinte, toda a drenagem passava junto às propriedades que era comércio. E estava tudo entupido. Então chovia, a água vinha tudo por cima da rua. Não passava mais. Aí a prefeitura fez um... em termos jurídicos, de noite ela conseguiu eliminar para abrir os canais. De manhã ela tirou tudo, tampou de todas elas. Porque tinha lojas que o cara só não conseguia entrar na loja porque o conduto passava na frente da loja. Então eles tiveram que tirar tudo, botar uns pontilhões para as pessoas para poder tirar todo o lixo que tinha lá dentro para tentar recuperar a condição de drenagem. E isso era no limite entre Recife e Jabatão. Então ainda tinha um problema intermunicipal. Então a... O problema de você botar condutos e jogar o lixo para baixo é como se você estivesse na sua casa e todo dia que você lavar, varresse e você jogava para baixo do tapete. Uma hora você vai ter que limpar esse negócio. Olha aqui. Olha aqui. É um rio de plástico. Aqui também. Isso aqui são produção de lixo na drenagem em diferentes países em quilograma por hectare ano que vai parar na drenagem. Não é o que é que é limpo nas casas. Porque os resíduos sólidos têm três componentes. O que é coletado nas residências, o que é limpo nas ruas e o que vai parar na drenagem. E esse ninguém dá bola, ninguém calcula. Então esses são valores de resíduos que vão parar na rua, na drenagem. Eu tive um aluno de doutorado que nós pegamos essa bacia aqui que está marcada. E aqui toda a drenagem dessa área vai sair nesse lugar aqui. Então nós fizemos a batimetria desse lago e a prefeitura tem quanto ela retira de resíduos sólidos na saída, nesse ponto, todos os dias. E tem, então nós pudéssemos não saber o quanto que saiu da drenagem. Depois, toda essa área aí, a prefeitura tem rua por rua estatística de quanto ela coleta, ela limpa todos os dias a barredura. E o que o aluno fez foi caracterizar o tipo do material que entra, que está antes de entrar na drenagem e o material que sai da drenagem e quantificar. Na entrada, a quantificação foi feita baseada em análise estatística, que nós fizemos uma distribuição estatística, aí vem a distribuição estatística dos dias chuvosos quanto a coleta. E a diferença é o que vai parar na drenagem em relação aos dias, a distribuição estatística dos dias que não são chuvosos. É. Isso aqui é o dique de uma avenida que é um dique. Para mim era um rio aí, então é um lago. É, eles chamam o rio Guaíba, mas é um lago. Tem 14 quilômetros de largura. Aqui é o beira-rio, e aqui é uma região bastante montanhosa. Então, isso tudo vai parar. Agora, tem coleta seletiva, tem limpeza de rio, é um serviço bom nessa região. Então, se em oito meses, ah, foi uma coisa interessante que o aluno fez, ele pegou três garrafinhas e lançou de três pontos diferentes da bacia para calcular o tempo de concentração da garrafinha chegar no ponto de saída. Uma delas chegou em uma semana e coisa, a outra levou dois meses e a outra nunca chegou. Bom, para vocês terem uma ideia, a gente estimou estatisticamente 944 quilos de resíduo que entrou no período e que saiu 288. Aí, vocês vão saber o que é, como que aconteceu. Olha aqui a caracterização. Entra 86,3% é plástico e papel que entra. E sai basicamente plástico, papel desaparece. Ele deteriora, ele dissolve. Então, daquele que saiu da parte que saiu, uma parte é papel que dissolveu. Então, na realidade, nesse período, 30 e poucos por cento ficou retido, que é principalmente plástico. Então, isso aí não é uma informação super importante. Primeiro, você sabe que só entra resíduo na drenagem no dia de chuva. Só se o cara for lá enfiar. Se entra no dia de chuva, que prática você poderia fazer para minimizar isso? Você, com previsão do tempo, você limpa melhor, dá ênfase para a limpeza melhor das ruas nos dias prévios à chuva. Bom, isso aí vai reduzir bastante. Segundo, qual é a segunda lógica? Se plástico é o problema, nós temos que botar um preço nisso. Ou seja, botar um preço. Que tipo de plástico? O plástico vai parar lá? Não é um plástico sem valor. É aquele que não vale nada. É aquelas embalagens de supermercado, uma certa coisa. Então, você tem que eliminar isso, saco plástico de supermercado. Tudo isso, você tem que identificar o que é que está acontecendo e procurar eliminar para diminuir isso aí. Mas, é aquela coisa que eu falei lá no início, integração. Como que o cara que faz gestão de resíduos vai estar interessado na drenagem e o gestor público não integram nunca? Então, nós temos essas dificuldades. Mas, nós temos aí os dados para poder tomar decisão e identificamos o problema. Temos que agir em termos de incendio. Por que aqui em Paris e outras cidades europeias o supermercado não tem saco plástico? É proibido. Ou, se é saco plástico, você tem que pagar por ele. Você tem que ter... Por que não voltar a sacola de papelão ou a retornável? Vocês sabiam que antes de ter a garrafa plástica de refrigerante, a Coca-Cola tinha 60% do mercado. Hoje, ela tem 30 e poucos por cento do mercado. porque no período anterior que você tinha reciclado, que usava as mesmas embalagens, o capital de gíria era muito maior, então as tubaínas não conseguiam competir. aí você vê como mudou o perfil. Agora, a garrafa plástica, e tem um outro problema no Brasil que é o seguinte, se você usar o reciclado, o reciclado não tem compensação de ICMS. E o novo tem. Então, acaba ficando mais caro o reciclado. Quer dizer, é tudo sem lógica. Quer dizer, você tem que ter um incentivo. Agora, a minha questão que eu coloco é o seguinte, se o plástico custa depois para limpar, por que não botar no preço dele esse custo? Quer dizer, se custa tanto para limpar ele, bota um preço para que ele tenha valor de reciclagem. Por que que a latinha de alumínio você não encontra em lugar nenhum? porque ela tem valor de reciclagem. Então, o que você tem que fazer no início é botar preço a esse valor de reciclagem. Então, são questões de gestão, o olhar de gestão para esses problemas. mas essa informação é extremamente rica. É o único trabalho que eu conheço que foi feito dessa forma, com exceção dos... Tem um sul-africano que tem feito bons trabalhos nessa área, mas não conheço o trabalho em resíduos sólidos que se preocupem com o que vai parar na danagem. com relação à qualidade da água pluvial, a poluição pluvial é resultado da lavagem das superfícies urbanas, eu já falei sobre essa figura, a principal fonte de contaminação pluvial é o que está no ar, emissão de indústrias e veículos, carga de nutrientes e alimentares na água pluvial, maior carga no início da chuva. Olha aqui esse gráfico, isso aqui é o hidrograma, esse aqui é a variação de concentração, é o polutograma. Então, olha, o pico dele está no início da chuva. Só se houver chuvas anteriores que ele acaba ficando depois do pico do hidrograma. Mas, quando ele é seco anteriormente, o pico está aqui, nessa parte. Então, 80% a 90% ocorre nos primeiros 25 a 30 milímetros de chuva, vazões muito maiores que a de esgoto, de 1 para 100. Quer dizer, a vazão de hidranagem humana é 100 vezes maior que a do esgoto. 30 ou 50, depende do lugar. Controle, controle da poluição pluvial deve ocorrer sobre esse volume. Alguns dados de DBO, CLD, todos esses parâmetros, em termos residencial, comercial, industrial e não urbana, valores médios americanos. Dão uma ideia para vocês da mediana dos valores e do custo de variação. não, não é São Paulo. não é São Paulo. Pessoa. Pois não. É só, quando você estava falando da questão dos resíduos, só voltando um pouquinho, dois slides atrás. Só para dar um exemplo, porque você falou muito da gestão, a gestão integrada, com outros setores. Sim. E, além disso, com a população, que a gestão de resíduos é integrada com o poder público e a população e tudo. Então, só para elucidar aqui um exemplo, eu estava dando aula um dia para a pós-graduação e, na época, aqui em Belo Horizonte, tinha proibido as sacolinhas, os supermercados, estavam com as sacolinhas aí proibidas. E aí, falando sobre a questão de resíduos, aí o pessoal, todo mundo revoltado, porque não tinha sacolinha nos supermercados. e aí tinha um rapaz lá que falou assim, ah, eu cheguei lá no Carrefour e não tinha sacolinha, um absurdo o negócio desse. Eu vou fazer compra agora no Carrefour de contagem. Porque contagem tinha sacolinha. É. Não vou, mas vou fazer compra no Carrefour de contagem. Falei, não. É, essa é a falta de percepção do que eles estão fazendo. E eu vou dizer, eu, em 2004, quando eu estava em Manaus para ver a parte de drenagem urbana, eu notei que os drenagens, os rios de drenagem lá, algumas macro drenagens estavam com grades. Eu falei, mas por que tem essas grades aqui? Eles falaram para as pessoas não jogarem lixo dentro da drenagem. Eu falei, mas não tem coleta de lixo nas casas? Tem. Não, mas por que as pessoas jogam? Não, é um problema de educação. Quer dizer, se o caminhão passa na frente dela. É. Quer dizer, se passa na frente da casa dele, coleta o lixo. Por que ele tem que jogar dentro do rio? Mas é terrível tudo isso, não é? É um problema de educação significativa. É um problema cultural. Cultural. e você sabe que todo mundo sabe. Um dia eu estava caminhando na rua e estava um gurizinho na minha frente, devia ter assim uns 4, 5 anos. De repente, ele abre uma bala e joga o papel no chão. Eu não me aguento nessas horas. Eu falei, que feio, ele voltou, correu e pegou o papelzinho. Ele sabia. Bom, aqui a relação de cargas de qualidade da água. Vocês vejam a relação entre o pluvial e o sanitário. para um valor médio anual, para um valor de um dia de chuva e para uma hora de chuva. As relações entre sólidos totais do pluvial para o sanitário, DBO, e chubo, zinco e etc. Mostra como é maior a relação de metais na água pluvial. Valores comparativos de algumas cidades de águas pluviais. Bom, resumo da ópera. Os problemas atuais resultam do conceito errado de gestão por parte dos engenheiros, que é a melhor drenagem é que escoa o mais rápido possível a precipitação. Esse é um conceito errado. Dá como consequência direta inundação e poluição. A política se baseia na canalização do escoamento apenas transferindo para a Jusante as inundações. Canais e condutos podem produzir custos dez vezes maiores que o controle na fonte. Política de alto custos com aumento de inundação. Até tem uma história interessante. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando para a Sudecap e eles me pediram para fazer uma apresentação aqui em Belo Horizonte. Eu fiz todas as histórias da canalização e todas essas coisas. E eu não sabia os meus amigos malandros me botaram logo depois de mim um engenheiro que tinha sido que tinha desenvolvido o programa em Belo Horizonte de canalização. Até programa de governo e eles diziam fizemos tantos quilômetros de canalização no ano. e vinha logo depois de mim apresentar. Foi a situação mais constrangedora. O cara chegou, botou duas, três trancos para a transparência e foi embora. Você vê o cenário quer dizer o cenário complicado quer dizer evidentemente que naquele momento que foi desenvolvido talvez essa fosse a filosofia do momento. E com dinheiro de banco internacional como eu disse gastou-se 25 milhões de dólares por quilômetro de canal. Arrudas todos esses que estão aí. Por falar nisso e aí você tem cenários como esse que tipo de cenário? Imagine que você tem um alagamento aqui e outro aqui. Ah, vocês conhecem a história aqui em Belo Horizonte de 1982 morreram 42 pessoas e morreram 42 pessoas porque eles canalizaram um trecho comercial que tinha mais impacto comercial e jogaram todo esse aumento de invasão num trecho adjudante que tinha gente morando dentro do da rua. Quer dizer, era a morte anunciada e podiam pelo menos tirar as pessoas. e o que ocorre é isso. Você tem aqui pontos de alagamento aí você faz um canal nesse trecho. Aí a tua inundação aumenta. Aí a gente faz outro canal aqui em cima. Quando você termina de fazer todos os canais volta a inundar aqui embaixo. Você fica o quê? Transferindo inundação de um lugar para outro gastando 10 vezes mais para aumentar o seu próprio problema. outro cenário que não é o caso talvez de Belo Horizonte mas é o caso do Tietê e do Iguaçu em Curitiba é o seguinte. Você tem aqui essa população urbana. Olhando no detalhe aqui você tem o rio passando e essa área de inundação. Aí você vai e constrói um canal aqui nesse trecho. Aí a população vai toda para dentro do rio e aí quando urbanizar de novo volta a inundar aqui. Só que aí você não tem mais espaço para fazer a gestão de inundação. Vamos passar um filme agora? e aí um filme agora? Um filme agora? e aí